Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Shani, Santo Grau, Feiti Dia, Kiritsugu, acho que assim se pronuncia, e Saber, de Feiti. Deixa eu conferir aqui, Feiti Zero. Um dia me explicaram em um dos sexos que eu reagir, acho que foi na música do Marquinhos sobre essa Saber, mais ou menos, tipo, do que é o anime lá que eles escolhem e... Ah, já não lembro agora de cabeça, eu sei o que é, mas não lembro se o suficiente pra poder explicar. Mas enfim, entendo agora mais ou menos sobre o que acontece ali, sei algumas coisas ali sobre a Saber, graças a música que eu escutei, me pediram essa música do Shani e mais uma outra que também é de Feiti, que eu vou trazer amanhã ou depois de amanhã, não sei exatamente, mas eu vou trazer. Eu falei que esse vídeo era o que me pediram nos últimos comentários? Acho que não, né? Se eu não falei, então vou falar agora. Me pediram essa música nos últimos comentários, então eu resolvi trazer. Enfim, antes da continuidade ao vídeo, peço pra que se inscrevam no canal, tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e que também comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu traga pro canal. Mas enfim, vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e... já! Eu sei que sabe o quanto dói, Você vê de perto que eu me tornei, Aquele meu semblante não se reconstrói, Faz de vários sentimentos eu me desliguei, Natália, não... Talvez eu queira ser o herói, Mas o mundo sempre mostra que eu não sou ninguém, Eu gosto dessas músicas do Chine que nunca foca tanto em história, Foca assim mais justamente nos sentimentos do personagem, Que eu acho isso uma coisa muito, tipo, legal, sabe? Uma coisa muito incomum no Rap Geek. Alguns fazem isso, mas não focam sempre tanto nisso. Já a maioria das músicas do Chine, sim, Focam realmente nessa... Mas os sentimentos dos personagens. Que é a filha dele? Que é a filha dele? Eu não tenho que eu me sinto, Pesadelos me reviro, Um herói que vive desse dia, E o ar os outros eu se manter vivo, E talvez aqui dentro ainda tenha esperança, Nossa, já começou a ter uma encorpada melhor no beat, E a voz do Chine também com um drive mais nessa parte, Mas tem que ser de refrão, talvez. Que eu não entenda o final e fique sozinho, No meio da escuridão seremos dois, Ega sua espada, save, Escalidade! Nossa! Escalidade! Escalidade gritando ficar de burro realmente é um pedou de surpresa, Achei muito legal! Eu sei, numa escura de mágoa e desilusão, Eu me afoguei, Por favor, por favor, perdi todos que eu amei, Me renego como um dia eu reneguei, Eu sei bem, Que eu falhei, No mar de corpos, Me vejo sozinho, A diferir minha alma, Lembrar que a culpa foi me, Travando batalhas, Sempre foi minha rotina, E pra salvar a brindânia, Daria minha vida, E que tua espada, Empunhando minha honra, Olha, Betis, Qual o mais marcante nesse momento da música, Lembra das escolhas que eu fiz, Ainda me assombra, Sempre me afunde lembranças, Quando passa tudo as sombras, E esse personagem que ele te subiu, Ele é o quê? Porque a Seibe seria o Rei Arthur, né? E ele é o quê? Fiquei curioso agora, Ah, eles se enfrentam, Não sei, Na música parece, Tipo, Daí que eles se enfrentam, Mas fiquei curioso, Mais curioso ainda, Eu não te salvei, Você que me salvou, E talvez aqui dentro, Ainda tenha esperança, Ah, imaginava que essa era a parte, Do reforço do Zenitha, Ah, tomara que tenha dia, Gritando de ficar de burro de novo, Eu ouvi o choro das crianças, E mesmo que eu não esteja bem, Tudo vai ficar bem, Calmo como o mar, E mesmo que eu não entenda, Até o final e fique sozinho, No meio da escuridão, Seremos dois, Escaiçam espadas, É e pé, 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 Nossa, pena que acabou assim, Ok, Acho que depois dessa música, Eu preciso de uma música da Dia, Sobre a Saber, Onde ela grita e Excalibur de novo, Nem conheço a personagem, Mas, nossa, Eu gostei muito, Fora que a voz da Dia combinou muito bem com a Saber, Eu achei muito legal, Fiquei muito curioso, Sobre quem é esse Kiritsugu, Porque a Saber é o Rei Arthur, E ele seria quem? Sei lá, Eu não sei, Fiquei bem curioso também, Enfim, Eu gostei bastante da forma como iniciou a música, Sabe uma coisa mais tranquila, Fiquei com muitas dúvidas, Sobre esse personagem, Esse Kiritsugu, Eu achei assim, Bem diferente, E aparentemente ele era um assassino, Sei lá, Parece que ele com um monte de arma ali, Na mão, Uma hora falou que ele matou muita gente, Mas, Que aparentemente, Alguém, Tipo, Ajudou ele, Eu gostei muito do que no refrão, Fala, Ah, Mesmo que eu não esteja bem, Tudo vai ficar bem, Sabe, Eu gostaria assim, De ter visto esse anime, Para desenvolver melhor, O meu pensamento agora, Mas, Eu acho essa questão assim, Muito legal, Sabe, Mesmo quando a pessoa não está bem, O personagem ali não está bem, Mas, Que ele sabe que tudo vai ficar bem, Então, Eu acho que eu não vou conseguir desenvolver tão bem, O que eu queria falar, Justamente porque eu não conheço o personagem, Mas, Eu acho essa questão muito legal, Porque mostra, Tipo, Vou ser assim, De exemplo mesmo, O personagem, Sabe, Demais que tudo esteja numa merda ali, Tremenda, Ele sabe, Tipo, Ele não está bem, Que as coisas não estão bem, Mas, Que ele continua lutando justamente, Por um, Porque assim, Que um dia tudo fique bem, Sabe, Porque um dia no futuro, Graças ao, Ao, Ao sacrifício dele, Muitas vezes tudo vai ficar bem, Não sei se, Isso é realmente, Niki a ideia que o anime quer passar, Só se desenvolver, A partir do que eu consigo entender, Essa música, Claro, Mas que aparentemente, Ele tem assim, Essa, Esse peso assim, De muitas vidas que ele tirou, Mas que ele continua, Justamente tentando, Seguindo em frente, Sabe, Depois de terem ajudado ele, Igual ele fala ali, Mas no, Acho que um pouquinho antes do refrão final, Tipo, Ah, Não fui eu que salvei você, Garoto, Você que me salvou, Sabe, Eu acho que justamente isso, A questão dele ter sido salvo, E tal, Mas que ele também não tá bem, Por tudo que ele fez, Talvez, Ou de coisas que fizeram, Para ele, Que ele ainda assim, Insiste em lutar, Para poder, Que um dia tudo fique bem, E aparentemente, O que essa música dá a entender, É que ele luta contra a Saber mesmo, Eu não tenho certeza, Mas, Achei bem suspeito, Aquele momento que, A Dia, E o Shani, Meio que vão se completando, Ali nos versos, Aparentemente, Dá a entender que eles lutam, Então, Até pra mim, Faria muito mais sentido, Essa frase, Sabe, De tudo vai ficar bem, Essa, A parte dele, Pra mim, Faria muito mais sentido, Se eles realmente, Lutarem, Um contra o outro, Claro, Acho que tem outros também, Que lutam contra eles, Mas, Enfim, Eu gostei também, Muito da parte da Dia, Nossa, Agora eu realmente, Preciso de uma música dela, Sobre a Saber, Aquela parte do refrão, Onde ela grita, Skyebur, Foi realmente arrepiante, Nossa, Combinou muito, Assim, A voz da Dia, Com a aparência da personagem, Combina, E, Eu gostei, Eu já tinha comentado, No início do vídeo, Quando logo, Quando eu comecei a reagir a música, E como eu gosto, Que as músicas da Shani, Passam, Os sentimentos dos personagens, O que eles sentem, O que eles estão pensando, E não, Nunca foca tanto na história, E dessa vez, Eu pude entender melhor, Sobre o que a Saber sente, Tudo, Que eu vi no rap do Marquim, Que ele fez sobre a Saber, Eu vi a história dela, Contando a história dela, Nessa aqui, Eu pude ver mais sentimentos dela, Igual, Ela cita ali, Que ela, Viu tipo, Corpos, Muitos corpos no chão, Que ela, Meio que foi renegada, Mas onde ela se renega, Um negócio assim, O que dá a entender, Que tipo, Antes ela fez algo, Mas agora ela se, Se sente mal também, Por isso, Sabe, Mas que ela continua, Porque ele fala, Que ela vai ser, Não que ela é uma cavaleira, Da távula redonda, Um negócio assim, Que ela vai achar o santo grau, Acho que, Dá pra comparar, Mesmo com a parte, Desse personagem que o Shani fez, Na parte que diz, Que por mais que tudo, Não esteja bem, Ainda vai ficar bem, Acho que aparentemente, A Saber, Também tem mais essa vibe, Sabe, Ela não tá bem, Justamente por tudo, Que ela passou, Por tudo que, Talvez fizeram com ela, Mas ela, Continua tentando lutar, Porque um dia, Vai ficar tudo bem, Que ela vai conseguir, Achar o santo grau, Igual ele fala, Eu achei isso muito legal, Mas enfim, O vídeo foi esse, O link do vídeo original, Vai tá aqui, Embaixo aqui, Na descrição, E até o próximo vídeo, Tchau!